Gente, a primeira, não, está errada. Aí o outro colocava a resposta. Então, gostaria que vou fazer a chamada para adiantar e já anotar quem fez e que pode ajudar na correção. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, Yasmin. Enquanto eu... A primeira que eu dei de exemplo. Enquanto eu faço a chamada, eu vou colocar na folhinha aqui, você copia uma ou outra frase para você poder ajudar. Pode ser? Pode? Pode ser, professor. Obrigada. Tá. Aí aqui, ó. Essa aqui foi a primeira. Você pode tirar um print, ó, porque eu já dei respostas. Para passar as frases para negativa e interrogativa. Tá? Quem não tem, também, enquanto eu faço a chamada, pode anotar. Aí a primeira, você tira um print e aí depois você copia. Aí, ó. I play tennis very well. Para passar para negativa e interrogativa. Aí como o pronome pessoal é I, eu, nós usamos don't. I don't play tennis very well. Interrogativa, auxiliar do na frente da frase. Que é para frases no interrogativo. Do I play tennis very well? Aí coloquei um lembrete aqui, ó. Tá, gente, ó. Vou colocar presente simples que vai ser repetido em outras, nos outros capítulos, em frases, em textos. Vou colocar isso na avaliação. Por isso que essa matéria é muito importante. Aí o que que eu coloquei? Uma observação. Como que eu uso o do? O do e das são usados para interrogativas na frente da frase. Aí como esse aqui foi com do, eu coloquei o uso do do. I, we, you e they. São para esses pronomes. Ou don't, né? Esses dois são usados para I, we, you, they ou plural. Tá? Tirou print, Yasmin? Yasmin? Tirou print? Um minutinho, prof, rapidinho. Eu não tinha ouvido que era para eu tirar print. Vou tirar aqui. Ah, você pode tirar, porque esse aí já está feito. Aí depois você copia. O que está ali no início é só simple present. Simple present. Aí aqui, exercícios. Tá? Vai ser aula... Aula passada? É, você não estava na aulinha não, Yasmin. Pelo menos eu não marquei sua presença aqui. Aí, tirou, né, Yasmin? Aí tem essa... Foram dez frases, ó. Se você quiser ir tirando o print e depois... Você prefere tirar print? É melhor do que copiar, né? Você não vai dar tempo, né? Olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu não estou conseguindo enviar o print para mim, porque aqui eu estou pelo computador e no computador tem que tirar o print e enviar, senão se você tira outro você perde. Eu estou tentando enviar, eu não estou conseguindo. Eu vou ter que tirar pelo meu telefone. Você pode voltar na primeira... Volto, volto sim. Aí, os alunos que não estavam na aulinha, podem fazer o mesmo que a Yasmin está fazendo. Tirando o print. Aí depois, Yasmin, se você puder adiantar, você vai fazer a B, a C. Tá, obrigada. Pode passar para a próxima. Ó, eu acho que o print é melhor, né? Para você não se atrasar. Você pode descer um pouquinho para a F? Por favor. Aqui. Aham. Obrigada. Aí agora, G, vai até o número 2. O número 2 é só para usar a duidance. Agora, abaixar um pouquinho para a J, é isso? Até a letra J. E todas as letrinhas, B, C, D, tem que botar N e O, N, E, I. N negativo ali de interrogativo. Ok. Aqui, eu só coloquei, tá? No caso, os pronomes pessoais ou sujeitos. Não continuei a frase, não. Porque o interessante aqui, o principal é saber usar dudas. Aí não tinha necessidade. Tem alguma letrinha embaixo do J? Tem até a letra E. Ah, ok. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Consegui tirar para ele tudo. Tá. Nós vamos ver essa daqui. O que que eu gostaria que vocês fizessem agora? Eu vou fazer a chamada e vou perguntar aos alunos que fizeram para ajudar na correção. Tá? Então, por exemplo, eu não vou especificar a Yasmin vai ter que corrigir a B, ou a C, ou Leonardo. Não. Vocês vão me dizer. Professora, eu quero corrigir a B, eu quero a C. Tá? E assim, até a última letrinha, que é a letra J, da negativa e interrogativo. Tá bom? Então, eu vou fazer a chamada. Enquanto isso, eu estou deixando aqui para vocês verem. Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Clara. Professora, aí a gente só vai fazer da 2? Não, vocês vão fazer a B, a C, negativa e interrogativa. Será que vocês... Ah, que eu vou querer fazer da 2. Tá. Tá bom. Bom, eu queria saber quem fez, na verdade, gente. Vou tirar aqui para ver quem fez. Gente. Quem fez o exercício? Hein? Pode escrever no chat. Eu tinha feito a 2. Eu tinha feito a 2. Aí o resto eu esqueci. Quem falou? Foi Leonardo? Sim. Tá, então, ó. Angelina, ok. Leonardo. Peraí, deixa eu olhar lá no chat. Então, podem escrever lá, quem não quiser falar. Vou falar quem fez aqui. Ana Gabriela. Ó, para outros também. Quem tiver incompleto, não tem problema. Professora, eu... Do da número 1, eu deixei de fazer a F, a C. Aí, na hora de corrigir, eu vou perguntar quem gostaria de corrigir, quais as letras do número 1. Então, Ana, Gabriela. Yasmin está fazendo. E a Yasmin está fazendo. Leonardo também, Leonardo? Lívia, Emanuel. Ah, só fez a número 2. Então, vai terminando a 1. Emanuel. Não tem problema não terem feito todas. Eu fiz a 2 e uma parte da 1. Estou anotando os nomes. Léo, já botei Leonardo. E Yasmin, vou botar teu nome aqui, tá? Yasmin. Yasmin. Gente, então, tem mais alguém? Bruna. Olha, quem está colocando assim, eu só fiz a 2. E uma parte da 1, vai me sugerir a letra, vai falar a letra que quer corrigir. Agora, quem colocou só fiz a 2, tenta fazer alguma para ajudar na hora da correção. Porque até agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Tá? Então, vamos lá. Vou perguntar agora, por exemplo. Aí vocês vão tendo um tempinho. Angelina. Gostaria de corrigir do número 1. Vamos ver o número 1 primeiro. Qual a letrinha do número 1, Angelina? Pode ser. Ou fala ou escreve. Porque vai ser pelo chat, tá? Não vai ser falando, não. Você vai digitar lá no chat, aí a gente vai ver e vai corrigir, tá? Professora, vai ser por ordem de chamada? Quer ir, por exemplo? Não. Eu botei a Angelina aqui primeiro. Foi a primeira que respondeu que ela fez. Aí eu anotei. Eu não fiz, mas eu vou querer responder. A letra, tá? A letra, tá? Ah, não. Eu botei seu nome aqui. Olha quem eu botei. Angelina, Ana Gabriela, Lívia, Manoel, Caio, Leonardo, Yasmin, Bruna. Tem mais alguém que gostaria de corrigir? Tem mais alguém? E, de repente, não fez, mas está fazendo. Lívia, eu coloquei. Lívia. Angelina, Ana Gabriela, Lívia, Manoel, Caio, Leonardo, Yasmin. Mas, Ana, escrevendo no chat, não precisa falar, não. Você pode nos ajudar? Tá. A Angelina já repetiu a primeira. Que é a primeira, ó. A Angelina botou a primeira, que eu já tinha dado a resposta. Você pode fazer outra letrinha? Não precisa colocar agora, não. Só para eu anotar primeiro, enquanto os colegas estão terminando. Angelina, fala a letrinha que você gostaria. Se os outros alunos também quiserem, Ana Gabriela. Ah, eu... Olha, Leonardo... Ah, já tinha corrigido. A Angelina vai ficar com a E. Quem for colocando aí, eu vou colocando aqui. Pode ser qualquer um. Yasmin, Bruna... Eu quero ficar com a C. Yasmin, C. Não coloque a resposta agora, não, tá? Peraí, Leonardo colocou a C primeiro. Foi? Foi, colocou lá. Deixa eu passar até lá para o chat. Ó, então, eu posso com a E. Só um instante. Pela ordem de entrada. Eu posso ficar com a E. Eu posso ficar com a E. A Yasmin pega a C. Só que a E, a Angelina já colocou primeiro lá. Ó, a Angelina colocou a E. Aí você tinha colocado a C. Então, eu fico com a... Eu fico na 2. Ah, não. Eu fico com a letra... Lívia, já pode colocar a Lívia, a Caio. Letra D. Letra D. Letra D? Letra D, né? E a Yasmin fica com a D. Quem quiser mais de uma, sim. Leonardo C. Ó, Lívia, Manuel, Ana Gabriela. Pode colocar a Lívia. A D dá 1 e eu vou querer fazer alguma da 2 também. Ah, tá. Eu vou deixar. Mas quem quer... Podem me ajudar? Quem quer ficar com mais letrinhas da número 1? Por exemplo, Leonardo, fica com a C e fica com a outra. Eu acho que eu vou ficar com a D e com a H. H, ó. Então, gente, a D e a H e a G. Eu posso ficar com... Leonardo está com a C e F. Ó, Leonardo está com C e F. Mais quem? Lívia, querida. Você falou que queria nos ajudar. Quais as letrinhas que você quer, Lívia? Falta Lívia, Manuel, Bruna, Ana Gabriela. Qualquer uma. Lívia pode ficar com qualquer uma. Que bom. Gente. Eu posso ficar com a E e com a I, se for o caso. Quem está falando agora? Desculpa. Eu não sei. Hã? Com a E e com a I. Eu não estou conseguindo reconhecer a dois. Quem falou agora? Angelina. Angelina? Angelina. É? É? Qual a letra? I? Uhum. É, I, I. Tá. Aí. Mais quem? Vamos ver. Está livre a qualquer uma. Quais as letrinhas que estão faltando? A A, A B, A G, A I e A J. Nós temos seis. Falta A, B, G e J. Ana Gabriela, mudou de ideia? Quer nos ajudar com alguma dessas? A, B, G e J? A, B, G e J? Hein, Ana Gabriela? Emanuel, querido? Você falou que fez. Pode ficar com alguma letrinha? Emanuel, está na aulinha? Posso, posso. Ó, Lívia vai fazer A e B, que ela colocou primeiro. Emanuel, sobrou agora a G, I e J. Qual que você quer? Pode ser duas também. A, Lívia. Desculpa, Lívia. A letra A, Lívia, já está corrigida. A letra A. Aí, escolhe outra. A e até eu me enganei. Eu coloquei A aqui. A já está corrigida. Eu já tinha falado e até eu me enganei. A Lívia vai ficar com a B e qual letrinha? B e G. Muito bem. Falta I e J. Aí tem Bruna, Caio, Manoel e Ana. Quem pode ficar? Emanuel pode ficar com qual? Estou vendo aqui, estou vendo aqui. Com a J. Com a J. Aí sobrou a I. Caio, Bruno, Ana, Gabriela podem ficar com a letra I? Queridas. Querido e queridas. Caio. Bruna não quer responder. Caio, pode ficar? Ana ou... Caio, Ana ou Bruna? Podem ficar ou não, gente? Respondam aí para mim. Caio está na aulinha? Gente, Caio saiu? Ana, Gabriela, Bruna, saíram? Bruna falou no chat que não quer responder. Qual letra que está faltando? Não, Bruna eu vi. Bruna não quer responder agora. Está faltando só a letra I. Só a letra I. Então, vamos lá, gente. A letra B. Lívia, Japão. Quem quer ficar com a I? Desses alunos que já vão ficar com outras letras. Emanuel só está com uma. Por exemplo, a Angelina está com I e E. A Lívia, G e B. Leonardo, F e C. Yasmin, H e D. O Emanuel está com a J. Pode ficar com a I, Emanuel? Posso, mas aí não era a Angelina? Oh, meu Deus. É mesmo. Gente, é porque eu retirei a A e estou fazendo confusão. A I e a Angelina. Desculpa, é isso mesmo. Eu me confundi aqui. A I e a Angelina. I e E, J e D. Deixa eu ver. A, B, C, D. F, G, H, I. Exatamente. Isso, Emanuel. Aí você fica com algumas da número 2, tá? Vamos ver a número 2. A número 2. A número 2 tem 12. Então, vamos começar com a Emanuel. Emanuel, número 2. Você quer qual? Corrigir qual? Ou não? Se não quiser, coloca aí não. Tá? Vamos pensando aí nas letrinhas. Aí, Emanuel, quer corrigir alguma da 2, já que você só está com uma frase? Emanuel? A, D. D. Escolhe duas, no mínimo. Duas. D e qual? D e B? B é de bola e D de dado? É. Tá. Agora... B e E. Ó, B, Leonardo, da 2, Emanuel já pegou a letra B. Então, Leonardo fica com C e F. Quem mais? Podem ir colocando I. Quem mais? Já saiu a D, a B, C e F. É de A até K. Podem ir colocando aí, Yasmin. Você não queria responder? Lívia, Angelina, a número 2. Queridos, vocês vão querer responder? Ó, Caio vai ficar com a letra A. Professora, eu coloquei aí L e K. Ó, Yasmin, L e K, Caio, a letra A você pode fazer, mas a letra B, quem ficou foi Emanuel. Professora foi uma chateada. Eu ia, eu estava digitando a B, aí Emanuel disse que queria B. Aí eu fui digitar C, Leonardo colocou C, misericórdia. Ó, quem colocar primeiro é que eu estou colocando aqui. Gente, está faltando a letra E, tá? Aí depois A, G, H, I, J, K, L, A, L e A, K, não, já tem. Mais alguém, gente? Parece um leilão mesmo, né? Leonardo vai ficar com A? C e F. Caio, Manuel já pegou a E. Caio ficou com A? Não, Caio colocou a E, né? Caio, então, fica com A E. E agora, gente? A, B, C, D, E, F. Falta G, H e J. Quem vai querer? Pode repetir, que aí não foi. Professora, eu posso colocar A, E, C e F. Olha, a E, Caio já pegou, né? É Caio que vai responder? É do 2 agora, é do 2 agora. Caio não pegou a E não. Caio não pegou a E não. Ó, Caio, então, vai ficar com a D. Angelina vai ficar com a E. Vamos fazer assim, que Caio... Ah, não, a D, Manuel tinha pego. Caio, olha só as letras que estão faltando. Ah, Caio vai ficar... Olha só, gente, presta atenção, vocês já não estão lendo lá. Angelina vai ficar com a letra E. E, Manuel, D e B. Gente, anota, anota. Então, anotem aí, gente. Ó, Angelina E, E, Manuel, D e B. Tá, Caio colocou a A, Leonardo, C e F, Yasmin, L e K. Então, ó, tá faltando a G, H e J. Quem vai querer pegar a Angelina, só tá com o 1. É leilão, hein? Pra ver se vocês participam. Ó, Leonardo já colocou aqui. Leonardo colocou C, F, G, H. Só tá faltando a I, J. I e J. Eu pego, eu pego. E a Yasmin vai ficar com a I e a J. Muito bom, é legal. Angelina. Não. Oi? Ah, Angelina, desculpa. Angelina, é porque eu tô aqui vendo só o chat, não tô vendo lá quem está falando a repreensão de voz. Então, Yasmin, vai... Angelina vai ficar com a... Repita pra mim. Angelina, escreve aí quais as letrinhas. Gente, você vai ficar... Ó, Leonardo pegou a G e a H. Já coloquei aqui. Aí falta a I e J. Angelina, né? Angelina, I e J. Então, vamos lá, gente. R e J, ó. Angelina, E e J. Emanuel, D e B. Caio, A. Leonardo, C, F, G, H. Yasmin, L e K. E Angelina, I e J. I e J, E. Ok? Vamos lá, então, gente. Número 1. Confusão, porque vocês ficam esperando antes de colocar. Quem foi colocando mais rápido, foi pegando. Parece leilão. Vamos lá, gente. Então, vamos lá, colocar. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês já vão escrevendo. Por exemplo, no número 1, a A já está pronta. Aí, por exemplo, a Lívia já pode colocar as dela. A B e a G. Quem for rápido vai colocando e eu vou conferindo. Tá bom? Podem já ir digitando aí. Aí, eu vou vendo aqui pelo site, pelo chat e vou falando assim. Ó, tá certa. Em qualquer ordem? Pode. Por exemplo, você já pode fazer as suas. Não vamos esperar um fazer a A, outro a B, outro a C não. Então, você, por exemplo, Yasmin, ficou com H e D. Se você já fez, você já pode digitar. Coloca aí, eu vou dando ok. Tá bom? E vou botando lá. Yasmin, ok. Aí, não precisa escrever. Só botar N, dois pontos. I, dois pontos. Tá? E quando eu for dando um ok, vocês já vão colocando aí num rascunhozinho, por exemplo. Aí, Yasmin ficou com H e D. Se eu falei, ok, H e D certas. Aí, vocês já coloquem para vocês fazerem a correção. Tá bom? Já te deu para entender? Não precisa esperar o amigo por ordem, não. Senão, a gente não vai adiantar. Foi difícil escolher as letrinhas. Num próximo exercício que houver, aí eu já vou pedir para vocês já... Antes da correção, no aula anterior, vocês já colocarem as letras que vocês querem fazer. Aí já vai ficar... Ó, a letra D. Mas aí, façam o favor. Quando vocês forem digitar, vocês já digitam assim. N, dois pontos, viu Yasmin? E aí, a mesma frase, coloque assim. A mesma frase para negativa e interrogativa sequenciando. Tá ok. O que ela fez na letra D, gente? Tirou o S do verbo. Porque negativa e interrogativa, os verbos não ficam com a letrinha S na negativa e na interrogativa. A letra D, que é uma interrogativa, é só colocar o D para a maiúscula da interrogativa. Então, ó, vamos lá. Letra D, ok. Leonardo. Letra C, ok. Tá? D. Aí, vocês já vão corrigindo, tá? D e C, ok. D e C, ok. Tô esperando as outras. Aí, quem não fez e tá tendo acesso ao chat aí, claro que todo mundo tem, já vão copiando as respostas. Acho que é bom que já fica aí, não precisa eu ficar esperando para trocar a folhinha. A correção vai ser assim. Ó, Angelina, a letra E. Letra E tá ok. E a letra I, vamos ver. Ok, também. Então, a letra E. E I. Ok. A letra J, no final, Emanuel, a palavra tá certinha. Ó, a letra J, né, negativa. J, ok. Mas no final, a palavra é month. Você botou... Não botou o H, botou o Y, tá? E também, na letra, na interrogativa, no final, a mesma coisa e você esqueceu da interrogação. Tá? Interrogação no final... Da J. Tá? Então, a letra J de Emanuel tá certa. Só que ele botou todo mês, ele botou com Y no final, é H. E na interrogativa, ele esqueceu a interrogação e botou a palavra com Y. E a Jmin, a letra H, ela até colocou ali pra gente, ó, tirou o S do verbo. Tá certa. Então, a letra H, ok. Mas na interrogativa, tem que ficar com letra maiúscula, o início. Tão entendendo, gente? Não, professora, porque aqui eu coloquei, mas no computador eu esqueci de escrever. Tá. Gente, olha só. Número 2 agora não. Vamos só ficar com 1. Tá bom? Número 1. Ixi, eu coloquei já. Depois eu escrevo de novo na hora da correção. Tá. A número 2 não, senão vai dar confusão. Leonardo com a letra F. F, ok. Tá, Leonardo. Gente, vocês estão compreendendo, né? Tudo que eu tô botando aqui, ó. Só vocês acompanharem. H, ok. Mas na interrogativa, dança com letra maiúscula. F, ok. F, ok. Tá. Mais alguém? Qual que falta aí, Asvim? Não, pra mim eu já escrevi tudo, mas aí eu posso colocar de novo a número 2. Tá, mas agora não. Da número 1, você tá fazendo na correção, falta qual letrinha? Angelina já colocou? Eu já coloquei tudo. Já coloquei a D e a H. Lívia. Lívia. Oi, tia, eu tô aqui fazendo, eu tô aqui escrevendo, porque eu tô escrevendo de outra maneira. Mas eu vou botar, calma aí. Tá, falta G e a letra B de bola. G e B. Emanuel, deixa eu ver se ele colocou. Emanuel, AJ, ok. Né, ok. E a Edmina, ok. Leonardo, ok. Angelina. E aí, J. Angelina. Eu. Ok, já coloquei o do 1. Eu já coloquei todas do 1, falta só do 2. Alguém deixou de pegar alguma correção, gente? Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Tudo certinho. Quem tiver alguma dúvida, pode me falar. Professora, não entendi, por exemplo, por que que a letra D, o verbo perdeu S. Não entendi, por que que, por exemplo, usamos o don't, o do, na letra I. Podem perguntar, se quiserem perguntar, falando comigo ou digitando aí, escrevendo. Alguém tem dúvida? Olha só a letra H. A letra H era it, play, a lote. Aquele animalzinho brinca muito. Então, usamos o doesn't por causa do it, e o verbo perdeu S, na interrogativa também. A letra H, só botar para maiúscula, interrogativo. Mais alguém? Agora sim, agora eu quero pôr por ordem. Aí, coloquem aí, por exemplo, Caio, pode digitar a A do número 2. Bota aí, Caio, 2A, aí depois Emmanuel, bota as deles, tá? Então, quem começa? Caio, coloca a letra A para a gente, o número 2. Sim, eu vou botar, tá? Caio, Caio, Caio não está, né? Então, podem colocar, mas aí façam o seguinte, gente, para não dar confusão, botar uma uma hora, outra, outra hora, por exemplo. Quem falou que ia colocar foi livre agora? Agora? É, pode botar a letra B aí? Pode, aí você bota, isso, aí você bota logo as suas dúvidas. Então, vamos lá. Eu estou acompanhando aqui. Esperou? Não, não foi certo não, mas foi o que eu fiz, já botei já. Gente, olha só, a letra B, aqui letra B. Não, Lívia, a letra B, agora que eu estou vendo. Olha só, Lívia, a letra B, o verbo, o goers, não pode ficar com o ES, quando vai para negativa e interrogativa. Tem que perder o ES e nós temos que usar do ou don't. Tá? Então, a letra G, o verbo teria que perder o S e teria que ir duplo para frente. Alguém? Então, olha só, gente, a letra B da Lívia teria que ser Ana doesn't go to São Paulo on Sundays. Então, a letra B, tá, ficaria na negativa. B na negativa, tá? Ficaria Ana, aí no caso do not or don't. Vai quanto? Domingo. Professora, você viu a resposta aí que eu coloquei? Peraí, ainda não, que eu estou corrigindo a letra B, que a Lívia trocou aqui. Na interrogativa da letra B, não coloca aí nada agora, não, só estou corrigindo aqui. Tá entendendo, Lívia? Teria que ficar o verbo sem... Gente, esse T-O aí, meu celular passou pra toa. É to, não tem o acento, não. Então, na interrogativa, tá? Ficaria does... Ana... Tá entendendo, Lívia? O verbo voltaria para o infinitivo, go to... Aí continuaria, São Paulo, até o final. Olha lá, o danado passou pra toa de novo. Até o final, interrogação. Ó, a letra B tá certa, sim, dessa forma, tá? Ó, meu Deus. Aqui... Gente, desculpa, eu digito uma coisa. Correção da D na negativa. Da D. Negativa. É doesn't. Coloquei errado. Ana does not. Sujeito no singular. Go. Vai até o final. Vocês estão entendendo? A letra B ficaria Ana does not go to São Paulo on Sundays. E na interrogativa, does Ana go to São Paulo on Sundays? Tá, fizeram assim? Fizeram, gente? A letra G. Também. A letra G. Também na negativa. O S. Onde tá assim, ó. That boy not drink. Teria que ser that boy does not drink Fanta every day. Tá, então? That boy... É singular. Does not or doesn't drink Fanta every day. Deixa eu ver se ele trocou. Ai, meu Deus. O ever, ele botou ebert. Ever. Tá, ó. O boy, ele mudou pra voo. Então, vamos lá. Ó, gente. That boy does not drink Fanta every day. E a interrogativa dessa mesma frase. Tá entendendo, Lívia? Por que a tia tá trocando? Tem que usar dúvida, né? Oi? Eu caí da sala, aí o chat sumiu pra mim. Mas aí você, quando chegar na hora de corrigir o meu, você vê se tá certinho, tá? Ah, tá bom. Eu coloquei no chat, mas o chat sumiu pra mim. Menina, esse computador tá trocando as palavras. Esse computador, esse celular, tá trocando. É that boy, mudou pra day. Eu tenho agora que trocar aqui. Drink Fanta every, ele tá trocando pra ebert. Day, ele tá trocando pra deum. Does that boy drink Fanta every day? Então, olha só. As da Lívia, a G, a B. Lívia só errou porque ela não retirou o ES do verbo go, porque negativa e interrogativa não pode ficar com terminação de ES, ES ou ES. E teria que entrar doesn't, porque é nesse um lá, e na interrogativa does. Na letra G, o drink tinha que perder o S. Teria que ser, that boy doesn't drink Fanta every day? E na interrogativa, does that boy drink Fanta every day? Alguém deixou de entender alguma? Que queira que eu coloque aqui? Não, deu pra entender. Não, todo mundo pegou direitinho? Tá, quem tiver dúvida, fala, hein, gente. Que essa matéria, depois eu vou fazer a continuação das regras de terceira pessoa, mas na forma afirmativa, eu vou colocar na próxima avaliação. Agora sim, vamos lá. Ó, a letra K e L, número 2, tá? Questão 2. Vou ver quem colocou aqui, pra gente adiantar. A questão 2. Então, vamos supor, K e L. Fui eu. Deixa eu ver lá. Você colocou... K e L. K e L, ok. Tá? K e L. Letra B? A letra B, ok. Professora, muitas vezes eu vejo o i, né? E eu penso assim, é das, mas aí eu lembro, é plural e não é recheat, então é do. Exatamente. Por mais que fique estranho, né? Por mais que fique meio estranho, do, we. Pois é. A letra E, ok, i. Ok, às vezes fica estranho mesmo. Olha, a J, Angelina, é that boy, aquele menino. Então, é singular. Se é singular, tem que ser o quê? Does. E e J, né? É i, ok. É, i, i, ok. A J, como o that boy é singular, teria que ser does. Mais alguém? Gente, mais alguém? Letra K. Então, qual que tá faltando aí? O, Yasmin, você que vê no computador. A letra C, ok. Eu já fiz tudo, tudo o que eu tinha pra fazer. A letra D, H e a K e a L. Isso. Agora, as que faltam a correção. A letra D, a letra C tá certa. Gente, qual falta? Então, vamos colocar assim, ó. O Du, vocês vão me dizendo aí. O Du vai ser para quais as letras? A gente vai fazer assim. Ó, Du vai ficar com que letras? A, mais qual? É, me ajudem aí. Hein, gente? A, E, mais qual? Letra F. Colocou H agora ali. G. Agora eu não tô vendo, porque eu tô digitando. Porque eles, ó, H. A, K e L. H é Du. Ó, vê se confere aí. Letra A, pessoas. Du. Du people. Aí depois letra E. The boys tá no plural. Du, the boys. F, you and I. São duas pessoas. Du e you and I. A letra G, homens no plural, com E. Tá? Se for A, seria singular. Então, tá certa a letra G. Letra H. Gatos no plural. Aí depois vem letra K e letra L. Tudo certinho. Letra G. Não, letra G. Leonardo, olha só. Por que que a letra G não pode ser dance? Que a letra G está no plural. Os homens. Tá? Porque se fosse com A, men, com A, M, A, N, um homem. Como está com M, E, N, homens. Entendeu, Leonardo? Entendeu, Léo? Gente, então se a... Bem, a princípio, se a letra... Se essas letras aí são duas, o que que sobrou? Letra B, letra C, letra D, I e J. Para ser o D, I e J. A correção do número 2 está aí. Então, a letra B, Mike, singular. Letra C, the girl, singular. A letra D, she, né? He, she, it, does. Aí depois passamos para a letra I. Senhora Taylor. Então, does. Aí letra J, menino, aquele menino. E o restante tudo does. Gente, eu gostaria que você... Gente, ficou alguma dúvida? Ficou? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Então, olha só. Eu gostaria que vocês passassem... Para... Isso aqui como dever de casa. Tá? Vai ser para dia 22. Então, para dia 22. Por quê? Dia 15, semana que vem, é dia do professor. Então, é feriado. Aí vocês vão ter 15 dias para iniciar o capítulo 7. Então, os exercícios que eu passei, da página 116 até 121. Tá? Aí tem alguns lugares aí. Vocês vão olhar o mapa, na verdade. Vão marcar do que está falando os mapas. Na 116, 117. Verdadeiro ou falso. Mas vocês têm que olhar a localização. Os lugares e responder aí as perguntas. Aí 118 vai dar lugares, lugares públicos e tem os mapas aí. Aí vocês vão escrever na página 119 o que tem lá naquele mapa. Existe o quê? Existem. Aí vocês vão colocando o que vocês conseguem ver nesse mapa aí. Há 120 direções. Tem os lugares. 120 e 121. As direções das coisas. Por exemplo, vai continuar depois na 122? Existe uma biblioteca em frente à livraria. Há um banco perto da farmácia. Essa lição vai tratar disso. A princípio são nomes de lugares públicos. Então, 121. Vocês vão... Tem figuras. A 120 tem figuras. Que vocês vão associar os lugares. É só colocar aqui. A caminha. Tem qual lugar? Está na tarja retangular lilás. Aí depois, por exemplo, vem lá a letra B. Uma casinha com uma cruz. Qual lugar? Super simples. 121. Tem um textozinho. Pequenininho. Que vocês vão marcar xizinho no que vai se referir ao texto. Está ok? Anotaram que é para 22? Queridos? Sim, anotamos. Anotaram. Tem 15 dias para fazer. Está bom? Está, Léo? Ele colocou lá sim. Então, vamos fazer esses exercícios. E aí, depois a gente comenta. E depois, uma aula seguinte, eu vou dar regrinhas de presente simples na forma afirmativa. Que aí já vai começar a complicar mais um pouquinho, assim, para passar para negativo e interrogativo. Tá? Mas aí, entendendo bem afirmativa e negativa, é fácil. Porque é só retirar as letrinhas do verbo. Dos verbos. Está bom, gente? Tem alguma dúvida aí? Nenhuma. Tá. Aula que vem, gente, quem deixou de pegar alguma correção, eu tentei fazer tipo uma dinâmica para vocês responderem, para não ficar só colocando aqui as respostas. E às vezes eu perguntava, mostrava. Então, eu falei, pelo menos no chat eles vão participando. Não tem problema que erre. Errou, pelo menos está contando. Eu estou anotando o nome das pessoas que participam em todas as aulinhas. Tá bom? Então, tá. Esse é João Paulinha da Francis, né? Então, fica com Deus. Beijo. Tchau. Beijo, Yasmin. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo, Lívia. Tchau. 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 Obrigado.